Vamos ouvir a palavra do Senhor? Veio pra ouvir a voz de Deus? Veio pra receber dos céus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus que vai falar com você neste exato momento, é o Senhor quem vai falar ao teu coração. Olha o que diz a palavra de Deus lá no segundo livro de crônicas, capítulo de número 22. E eu quero ficar com a primeira parte do versículo de número 6. E olha aqui, nós estaremos clamando ao Senhor e eu creio que as feridas serão saradas. As feridas serão saradas, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no coração. Todas as feridas causadas, seja no seu casamento, no seu ministério, na sua vida profissional, na sua caminhada. Elas serão saradas. Então já declara aí nos comentários, em nome de Jesus, as feridas serão saradas. As feridas serão saradas. Feridas saradas, em nome de Jesus, toma posse aí do outro lado pra glória de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor pro meu e pro teu coração. Eu quero ficar com esta primeira parte do versículo que vai nos falar que o rei, ele foi pro campo de batalha. E ali, ele vai ser ferido. Ele vai ser ferido. E o interessante é que vai dizer, então ele voltou pra Israel, para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá. Ele foi ferido em um determinado lugar. E ele volta pro seu lugar mais cômodo, para sarar as feridas que lhe foram causadas lá. Eu quero primeiramente trazer pro teu coração. Nós estamos num campo de batalha. A nossa vida, ela é um campo. A nossa trajetória, ela está repleta de guerras, de lutas, de pelejas, não é verdade? E por vezes nós seremos feridos sim, queridos. Quantas vezes a nossa alma é machucada, quantas vezes o nosso espírito está dolorido, quantas vezes nós estamos feridos, mas numa ferida tão profunda que o nosso corpo sente. Quantas vezes alguém, depois de uma situação constrangedora, uma situação decepcionante, frustrante, no outro dia você estava com teu corpo todo dolorido. Teu corpo parecia, você até falou, até parece que alguém bateu em mim. Eu estou todo dolorido. Sabe o que é isso? Pô, vezes os pesos das batalhas nos ferem. Você está entendendo? E talvez essa seja a tua situação nesta hora. Talvez você está dizendo assim, missionária, eu estou desse jeito, eu fui ferida no campo de batalha. Eu fui ferido nesta peleja e eu estou sentindo as dores desta ferida no meu corpo. Eu estou sentindo as dores desta ferida na minha alma. Eu estou sentindo as dores da ferida nesta caminhada. Mas deixa eu lhe falar algo aqui da parte do Senhor. Existem posicionamentos que podem fazer com que as tuas feridas sarem e cicatrizem mais rápido. Aqui observe, a Bíblia vai dizer que ele volta para Israel, ele vai para Ramar, é ferido. E ele volta para Israel para sarar as feridas. Ou seja, você vai ver que aqui ele vai sair do ambiente onde ele está sendo ferido. Ele vai sair desse ambiente. Deixa eu lhe falar algo aqui. Quando a gente está em uma situação, há um determinado tempo, nós temos a tendência a nos acomodar ali. E até mesmo nos acostumar com aquilo. Você está entendendo? Mas olha aqui, para que as feridas sejam saradas, por vezes nós vamos ter que sair desta bolha. Nós vamos ter que sair deste lugar que nos aprisiona, que nos fere, que nos machuca. Você está entendendo o que papai está falando? Quantas vezes, olha aqui, dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento onde há, por vezes, até agressão física, sem falar psicológica, sem falar emocional, sem falar tantas outras violências, agressões que possam existir dentro de um relacionamento. Mas, às vezes, olha aqui, está preso ali. Está preso ali. A fragilidade da alma é tão grande que não há forças para romper. Mas deixa eu lhe falar algo. Que hoje você possa fazer uma avaliação do lugar onde você está. E entender se verdadeiramente é o lugar onde você deve ficar. Se você está em um relacionamento que é um relacionamento abusivo, olha aqui, é preciso sair para sarar as feridas. Se não, vai acumular cada vez mais. Se você está em uma amizade que tem um relacionamento abusivo, onde só te suga, onde só exige de você, onde só você é a mão estendida, onde só você está pronto para ouvir, onde só você está pronto para ajudar, pode ter certeza que isso é um tipo de relacionamento abusivo. Sim! Olha aqui, é preciso sair para sarar as feridas. Papai está falando para você nesta hora. Se está te enclausurando, te ferindo, te machucando, não permaneça nesse lugar. Não se permita. Não se permita permanecer aí. Tenha forças para romper e dizer, eu não quero mais fazer parte dessa amizade. Só lembra de mim quando precisa. Só liga para mim quando eu sou útil para alguma coisa. Só está do meu lado quando eu tenho alguma coisa para oferecer. Você está entendendo? Queridos, quantas vezes eu escuto ou recebo mensagem de pessoas pedindo oração dizendo, missionária, ora pelo meu namorado. Porque nós estamos passando por uma crise e ele é uma pessoa violenta, ele é uma pessoa que está envolvida com álcool, drogas, mas eu creio que Deus vai dar a vitória, queridos. Se a situação já está complicada no namoro, imagina como é que vai ficar no casamento. Imagina quando vier os filhos. Você está entendendo? Existem coisas que é preciso a gente olhar e falar, eu vou sair agora com algumas feridas, mas eu vou me sarar, vou cicatrizar, mas eu não vou morrer aqui. Você está entendendo o que papai está falando para você? Você está entendendo o particular que Deus está tendo? Queridos, Deus está falando com pessoas aqui nesta hora, que estão em uma bolha e por vezes sendo feridos lá dentro, sem ter força para romper, sem ter o posicionamento de sair, porque acha que ali a única opção não é. Papai está dizendo para você, ei! É preciso se posicionar. Se te fere, se te machuca, se te esgota, se causa feridas na tua alma, se causa feridas em você. Olha aqui, ou você toma o posicionamento de sair para sarar as feridas, se renovar, se fortalecer e tomar um novo ânimo para a tua vida, ou você vai acabar morrendo dentro dessa bolha. Seja ela física, espiritual, você está entendendo o que papai está falando para você? Posicionamento, feridas precisam ser saradas. Eu não sei em que área você precisa romper essa bolha. Eu não sei com que pessoa você precisa romper esta bolha. Eu não sei em que setor da tua vida você precisa romper, mas em nome do Senhor Jesus, decida não morrer aí. Decida, decida sair para sarar as feridas. Decida sair do lugar onde você está sangrando. Você está sangrando para que essas feridas possam fechar e se transformar em cicatrizes e testemunho de vitória na tua vida. De vitória. Tem gente que não rende mais nada. Talvez você está em um ambiente onde as tuas forças foram completamente sugadas. Você não rende mais nada. Você já não produz. Você já não projeta. O teu lado criativo já não existe. Talvez, olha aqui, você está aí simplesmente empurrando as coisas do jeito que dá e isso está te matando. Deus está falando para você. Faça um check-up, uma avaliação do lugar onde você está. Dos lugares que você tem convivido. E quais deles você ainda deve permanecer. E quais não. Você está entendendo? Você está entendendo? Isso vai ser vital para a tua vida espiritual. Isso vai ser vital para o teu emocional, para o teu psicológico, para o teu espiritual. Você está entendendo o que Deus está falando? Então, em nome de Jesus, deixa o Senhor sarar estas feridas. Mas primeiro se posicione. Sabe por quê? Porque, por vezes, vai ser preciso sair da bolha. Vai ser preciso romper. Vai ser preciso fazer limpezas. Vai ser preciso se posicionar. Mas, em nome de Jesus, essas feridas não vão te matar. Pelo contrário. Elas vão servir para testemunhar que foi doloroso que você passou. Mas você sobreviveu. Se você crê, toma a posse. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém.